Inventando o mal Salve, salve galera Eita porra, passando pra avisar Vocês aí galera que o seguinte Tá desgraça Vai molhar tua mãe, filho de uma eco Galera, a parada é a seguinte Porra, molhou a câmera aqui É eco A parada é a seguinte galera, pra vocês aí Ah, Thiago Melo, bem, não faz um sorteio E tal pra nós do canal, galera No canal Ainda não tá Na verdade não sei fazer sorteio aqui no canal, mano Mas, galera, tá rolando Um sorteio no meu Instagram Pra galera do Free Fire aí, que gosta de jogar Free Fire, de 5 mil diamantes Mano, essa é a tua chance De ficar gemadão Ficar gemadão logo Mano, daí só No meio dos caras, tá ligado Pai, pai O senhor dá-lhe umas capas na cabeça Pois é, galera Galera, o link tá na descrição, beleza? Tá na descrição aí Então corra lá, galera Participe desse sorteio que tá Bombando lá no meu Instagram, beleza? O link tá na descrição aí É só clicar aí direto pra publicação Pra foto oficial Seguir todas as regrinhas lá, beleza? Todas as regrinhas que pede lá E participe, galera Participe desse sorteio Que ele é especialmente pra vocês aí do canal Pra vocês do meu Instagram Que me seguem também, beleza? 5 mil diamantes, mano Pra galera que joga Free Fire, meu irmão E me segue logo lá Que eu faço sorteio quase toda semana, meu Toda semana não Todo mês eu faço sorteio Cadê a Sandoca? Pra perdoar a Sandoca Adesso vai semina melhor Vigarissi Tchau É só o material de construção, mano. Ei, Sandor! Ei, Sandor! Mãe! Mãe! Ah, o Thiago, quando não tem que fazer, perturba! Mãe! O que é, Maria? Vem! Thiago! 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 Não, mas tu já está aí, Thiago. Bora! Desce daí! Espera aí! Desce daí, Thiago! Ih, mãe! Espera aí! Eu vou cair daqui! Eu vou te jogar na pedrada daí! Eu vou cair daqui! Ei, mãe! Espera aí, mãe! Bora! Desce daí! É melhor tu pegar uma chinelada do que tu cair daí e te quebrar... Vai se ela ficar me jogando, eu vou cair daqui! Desce daí! Bora! Desce daí! Repara aqui! Espera aí, moleque! Espera aí, mãe! Já vou descer já! Vou te jogar essa chuteira se tu não descer daí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Como eu vou descer se ela vai me jogar? Não duvida que eu te jogo essa chuteira! Espera aí! Então, desce daí! Espera aí! Calma! Relaxa, mãe! Ah, tu não vai descer não! Espera aí! Chacou, chacou, chacou! Tu inventa, rapaz! Tu cai daí! Espera aí, mãe! Espera aí! Já estou aqui! Desce daí! Desce daí! Espera aí, mãe! Desce! Desce daí! Inventando o mal! Ah! 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 Ah!